Fala galerinha do canal, mais uma vez aqui Leonardo Oliveira com mais um de nossos vídeos legalzíssimos Para todos vocês aí, espero que vocês tenham gostado dos vídeos anteriores, espero que vocês gostem desse vídeo Vai ser uma aula muito legal, onde na primeira parte eu estou passando o exercício e na segunda parte eu estou mostrando para vocês a forma que vocês podem aplicar ele Estou aplicando de forma diferente, beleza? É questão da criatividade, você pega algo de um jeito e tenta fazer de outro Tenta usar a sua criatividade, beleza? Esse vídeo está muito legal, mas antes do vídeo, antes da aula, você que não é inscrito no canal Já se inscreva por favor para estar nos ajudando, beleza? Está ajudando o Youtube a divulgar o nosso canal aí Deixe seu like, beleza? Se você gostar do vídeo, se ficar com alguma dúvida, deixe seu comentário E tamo junto galera, vamos lá para o vídeo, beleza? É nóis! Vamos lá então galera, primeira parte Segunda parte Primeira, mais a segunda Agora em sequência Agora vamos fazer a aplicação de forma diferente, beleza? Beleza? Vamos lá então, vamos usar a nossa criatividade Vamos fazer o mesmo exercício, só que aplicando de forma diferente, beleza? Primeira parte Segunda parte Vamos juntar as duas partes, devagar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi com muito amor, com muito carinho pra todos vocês aí Eu fico muito feliz a todos vocês que deixam seu comentário A todos vocês que gostam A todos vocês que deixam um like aí A todos vocês também que deixam crítica Porque eu estou aprendendo Como eu sempre falo aqui E sempre vou falar Eu estou aprendendo, estou estudando, estou me esforçando E vou continuar me esforçando cada vez mais Porque eu tenho um sonho Creio que todos vocês também tem um sonho Todos vocês tem um objetivo E é isso galera, vamos sonhar, vamos acreditar Sempre colocar Deus na frente de tudo E é isso, tamo junto Deus abençoe todos vocês Até a próxima galera Deixe seu like, se inscreva no canal Tamo junto